Amém. Que Deus este contigo e comigo e que podamos seguir tenendo esta experiência maravilhosa, extraña, especial, que move todas as nossas sensibilidades, que possamos ter esta experiência maravilhosa, especial e que comece com todas as nossas sensibilidades. Dizem Isaías e te invito a que cierres tus ojos e que inclines tu cabeça e que inclines o teu rostro, Padre, Pai, nós somos barro e tu é aquele que nos formaste. Assim que agora, somos obra das tuas mãos, todos nós. Senhor, adiestra-nos. Senhor, ensina-nos. Não somente somos teus filhos, senão que somos teus soldados. Adiestra as nossas mãos para a batalha. Que estejamos sumiços à tua palavra. Obedientes. Sigue a falar e a exortar as nossas vidas. Obrigado pela tua presença. Bendícenos, úngenos. Abençoa-nos. Escúndanos detrás de tua cruz hoje. Hoje, escondes detrás da tua cruz. Senhor, e como barro, e como barro, te pido que unjas mil lábios. Peço que tu possas ungir os meus lábios. Para que puedas ser de bendición para todos. Para que possas ser de bênção para todos. Reprendemos qualquer obra do maligno. Reprendemos toda obra do maligno. Toda oposición. Toda oposición. Toda incredulidade. Toda burla. Toda incredulidade. Toda burla. E reclamamos que tu hoje e reclamamos que hoje vuelvas os corações a ti, Padre. Possas voltar os corações até a ti. Tu és o mestre perfeito. Gracias, Senhor. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O Evangelho segundo de São Mateus ensina-nos no capítulo 11, 28 a que aprendamos de Jesus. A que possamos aprender de Jesus. Para aprender de Jesus, temos que saber onde está Jesus. Ele diz, vinde a mim. Se não vens a onde está Jesus, dificilmente será que aprendas. Será muito difícil que possas aprender. Bueno, aí se pode aprender muitas coisas a través de internet. Podes aprender muitas coisas a través de internet. Telefonía. Através dos telefones. Etc, etc. E muitas outras coisas. Pero estamos hablando del Eterno, de Deus. Mas estamos a falar sobre o Eterno. De la Palabra Viva. A Palabra Viva. Del Cordero de Deus. O Cordeiro de Deus. E este é um congresso muito cristo-cêntrico. Este congresso é muito cristo-cêntrico. Todos llevamos já uma pegatina, uma talla. Podemos já levar a uma certa estatura. Donde todos reclamamos ou, en essa humildade que Deus quer trasladarnos, queremos o carácter de Cristo em nossas vidas. Amém. Reclamamos ou proclamamos que Deus quer transformarnos e criar o seu carácter nas nossas vidas. E Jesus diz em Mateus 11, 28 Venid a mim Vinde a mim Todos Todos E todos somos todos. Amém. E todos significa todos. Ele não faz excepção de pessoas. Não lhe amamos nós a Ele senão que Ele nos amou a nós. Não o amamos nós a Ele senão foi Ele que nos amou a nós primeiro. Ele não busca diferenças. Ele não encontra diferenças. Simplemente faz um chamado para que aprendamos de Ele. para que possamos aprender de Ele. E quer que vayamos todos, que não estemos retraídos. E quer que todos vayamos a Ele e nos encontremos retraídos. E não estejamos indiferentes. Não podemos fazer o evangelho da pala a Deus. Não podemos fazer o evangelho da pala a Deus. Eu vou a predicar eu vou a pregar através da graça de Deus. Através da graça de Deus. E se Deus te fala e se Deus te fala tu não podes coger e echar não podes apanhar a pá e echar o golpe ao de atrás e dizer como le está hablando o Senhor a Pepe, a Juan ou a António e deitar essa palavra para trás e dizer como Deus está a falar a fulanito de tal. A Palavra de Deus é para todos. Sobre todo dizem os que estáis trabajados e cargados e eu os farei descansar. Sobre todo dizem todos aqueles que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei e vos farei descansar. Bom, neste Congresso está centrado na pessoa de Jesus. Eu quisiera compartilhar contigo dentro destes rasgos de Jesus talvez a cada um de nós nos chame a atenção algo de Jesus. Algo em particular. Habrá algo em particular que te chame a atenção sobre o carácter de Cristo? Habrá algo em particular que te chame a atenção sobre o carácter de Jesus Cristo? Habrá algo em tua vida que te chame a atenção que Deus esteja aí golpeando essa área, esse lugar? Que Deus esteja a tratar essa área, esse lugar? Porque no superficial podemos venir aparentando que somos de Cristo. Porque superficialmente podemos aparentar que somos de Cristo. Pero e o nosso interior, nossos adentros? E o que é que há realmente no nosso interior, bem dentro de nós? Como estamos? Como é que nos encontramos? Há algum cansancio? Há alguma fatiga? Há algum cansaço? Alguma fatiga? Alguma agonia? Alguma agonia? Há algum afán? Há alguma ansiedade? Há algum rencor? Um ressentimento? Há algum ressentimento? Algum rancor? Há alguma frialdade? Há alguma frigididade? Hoje pensava quando estava a escutar as notícias? Que en Espanha van a volver outra vez a cambiar a velocidade de circulação. Que en Espanha vão voltar a mudar o limite de velocidade. Era 120. Antigamente era 120. Agora 110. Passaram a 110. E agora 120. E agora voltam outra vez a permitir até 120. pensava esta manhã e hoje pensava esta manhã em que a veces não somente a nossa relação com Deus mas as nossas relações íntimas e personales que muitas vezes não somente a nossa relação com Deus mas as nossas relações íntimas e pessoais são muito similares. Agora vamos a 120. Agora vamos a 120. E de la noche a la mañana vamos a 110. E repentinamente da noite a manhã vamos a 110. Sim, podemos ahorrar e podemos sim, podemos poupar quitar peligros podemos evitar perigos mas também podemos alhearnos e afastar nossas relações e podemos distanciar e tornar relações frias e comportarnos como se não estivesse Deus em nós. Que bom que o carácter de Cristo e a sua pessoa quer manifestar os seus atributos e as suas virtudes como digo talvez algum ressalte ou goste algo mais de Jesus amém? Mas hoje queria centrar na essência do seu coração essência é sinónimo de carácter dí conmigo essência é carácter essência é carácter essência é carácter ele é a vida e nós somos seus pâmpanos o seu carácter a sua essência fluye a través de nós o seu carácter a sua essência tem que fluir através de nós ele quer fazermos como ele eu quando era mais jovem e não conhecia a Cristo tinha o cabelo comprido e tinha provavelmente uma aparência como Jesus e era guai parecer-se a Jesus como um hippie eu imaginava a Cristo como um hippie quando me levavam a igreja católica com o coração quebrado dizia-me então o padre Paquito veio e pedo-lhe Cristo e quando eu chegava veia o Cristo ali lleno de sangue com a raja no costado e quando chegava vivia a imagem de Cristo ligue com uma farpa escutada nas suas costas e sei que senha ao Pura se está pior que eu o que lhe posso pedir era um rechazo então era uma receição então a cada um pode-nos gostar alguma coisa em particular das características de Cristo por isso a essência o carácter porque de aí radica o cambio porque aí é onde radica a transformação e a transformação da nossa vida por isso essência igual a carácter nesta manhã por isso essência sinónimo igual a carácter o estado permanente das coisas e diz-me e diz-me tu a mim se o campo de batalha que nós temos tu e eu espírito contra a carne e carne contra o espírito diz-me diz-me se não é uma luta entre essências diz-me se não é uma luta de carácter diz-me se não é uma luta de carácter um combate para que nós rompa as cadeias aquilo que deseja Deus que nós façamos que é fazer a sua vontade isto tem que ser a nossa paranoia temos que estar emparanoiados por estar no ojo do huracão na vontade de Deus faça-se a tua vontade e não a minha essa era a essência de Cristo o carácter de Jesus era o carácter de Jesus dependência total Senhor Padre meu que se haga a tua vontade e não a minha mas existe um grande conflito não é verdade? há um combate entre as essências há um combate de carácter há um combate entre carácteres glória a Deus que Jesus tem um carácter de coração e diz que ele é manso e humilde de coração que ele é manso e humilde de coração talvez nós tratemos de aplicar a mansedumbre e a humildade desde uma forma mais exterior desde um ponto de vista mais externo tratamos de aplicar a mansedumbre e a humildade tratamos de aplicar a mansedum e a humildade nas nossas vidas de uma forma prática de uma forma mas muitas vezes se queda em uma boa intenção ou de bons propósitos ou como um bom propósito mas realmente a verdadeira mansedum como o verdadeiro amor e a verdadeira paz e a verdadeira compasão e a verdadeira a verdadeira misericórdia e a verdadeira santidade e o verdadeiro perdão e o verdadeiro esforço e a verdadeira oração e a verdadeira oração e a verdadeira submissão, obediência etc, etc, etc que é a essência e o carácter de Cristo e tudo isto provém de uma raiz essa raiz é a que estamos confesando essa raiz que nós estamos a confesar essa essência vem dele de nosso Cristo, amém é impossível que isto puedas adquirir em uma livraria cristã e aunque vayas a fazer um discipulado mesmo que vayas a fazer um curso de discipulado é o meu primeiro discipulado filo há 24 anos atrás e eu ia ao discipulado e se falava e se comunicava e tratavam de ensinar-te sobre o carácter de Cristo e se falava e se comunicava e tratavam de ensinar-te sobre o carácter de Cristo a Bíblia diz que se uma raiz é santa a todos os ramos serão santos se uma raiz é santa então todos os seus ramos serão santos a raiz de Jesus a raiz de Jesus o carácter o seu carácter e a essência de Jesus Cristo a essência de Jesus Cristo diz que Ele é santo diz que Ele é santo o cantávamos todos então onde estamos todos todos cantando santo como cantávamos todos santo 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 mas possivelmente não falas com o teu irmão possivelmente não falas com a tua mãe ou melhor encontras-te em ressentimento ou melhor tens amargura ou melhor estás amargurado santo 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 só que dan palavras únicamente ficam as palavras al final somos um atajo de hipócritas religiosos então al final somos um grupo de hipócritas religiosos que uma canção, uma alabança nos agarra o sentimento e as emoções que um só alô, uma alabança agarra nos nossos sentimentos e nos leva de aqui para lá mas não está a essência de Cristo no nosso coração, em nossa vida não estamos injertados a esse Cristo, amém 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 Jesus Cristo não é uma utopia não é um conto, não é uma história religiosa não é um conto, não é uma história religiosa é algo real, é algo vivo é algo real, é algo vivo eu sei que Cristo vive e que vive em minha vida eu sei que ele vive em minha vida e eu sei porque não somente o vivo exterior em oir e ver não somente o vivo exteriormente eu vivo sinto dentro de mim sinto como ele quer expulsar de meu corpo tudo aquilo de minha vida de minha mente sinto como ele quer expulsar do meu corpo tudo aquilo da minha mente da minha vida que não é dele e tenho essa luta e tenho essa luta tenho essa batalha o apóstolo Paulo tinha essa mesma batalha e menuda altura tinha o apóstolo e grande altura tinha o apóstolo não chegamos nem sequer aos seus sapatos aquilo que eu quero fazer isso não faço isso que aborrezco me domina me inclina isso que aborrezco eu trato então de submeter e há uma luta e há uma luta há algo na nossa vida que constantemente está a mover-se contra a vontade de Deus então eu vejo a Jesus não le vejo a Jesus então não vejo a Jesus tratando de esforçar-se a tratar de esforçar-se a ver se puedo ser manso e humilde a tratar de esforçar-se para ser manso e humilde a ver se posso ser puro a ver se posso ser puro a ver se posso ser santo a ver se posso ser santo vou esforçar-me mais alguns esforzam-se no culto e se apretam e compusam-se apertam-se não é necessário essas coisas Cristo diz que está à porta e está chamando ao teu coração Cristo diz que ele está à porta e está a chamar ao teu coração todas essas coisas não vêm assim porque a humildade a mansedumbre porque a humildade e a mansedão e tudo o que estamos dizendo aqui e tudo aquilo que estamos a falar aqui e tudo aquilo que ainda se vai a dizer reside no coração de Deus amém reside no coração de Deus amém não existe outro lugar tudo está no coração de Deus tudo está no coração de Deus não está em uma igreja não está em uma igreja não está em um grupo não está em um grupo está no coração de Cristo está no coração de Cristo então há que ir onde está Jesus e quando um vem a Jesus e quando vais a Jesus nessa oportunidade que ele nos dá essa grande oportunidade que ele nos dá podemos começar a sentir como ele se sente então começamos a sentir essa transformação podemos pensar podemos pensar podemos actuar podemos actuar podemos começar a comportar-nos como ele se comporta podemos começar a comportar-nos como ele se comporta então diz Jesus aprende de mim que sou manso e humilde de coração que sou manso e humilde de coração não é como nós eles nos pressamos a veces muitas vezes nos pressamos mira hermano que te digo de coração escuta irmão digo-te o de coração que o mal que eu desejo a ti que me venga a mim que aquele mal que eu desejo a ti que possa recair sobre mim e le ves arruinado e então poderás vê-lo arruinado esse irmão pero te lo digo de coração que o mal vamos que o mal que eu quero para ti que me venga a mim mas isso eu digo de coração ao irmão e le ves que está hecho trizas e então vejo totalmente destroçado porque as nossas expressões não são verdadeiras não é realmente como nós os pressamos não é essa realmente a expressão realmente dentro do mais profundo do nosso ser não sentimos isso não realmente não sentimos isso as mulheres são espertas as mulheres são espertas experientes quantos há casados aqui que levantem as vossas mãos seguro que não te ha perguntado nunca a tua mulher me amas me sigues amando seguramente a tua mulher amas-me segues-me a amar ou possivelmente disseste-lhe esta manhã quando se pôs o vestido e disse-te estou bonita e o outro sim sim e disseste sim 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 e ele diz mas olha-me sim 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 já estou-te a ver já não me amas como antes já não me amas como antes não digas isso se eu te quero muito não se eu te desejo eu quero-te muito dê-te prisa que nos vamos 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 apressura-te que temos que irmos as expressões não são reais nem são iguais às vezes o coração está muito profundo muito baixo está realmente no fundo está muito baixo então a massidão e a humildade vemos-a sempre bem presente na pessoa de Jesus vemos-a sempre presente na pessoa de Jesus vemos-as nos ensinamentos em lo que ele ensinava naquilo que ele ensinava aos seus discípulos e o gran conflito dos discípulos e o gran conflito dos discípulos muitas vezes era era muitas vezes quem vai ser o mais grande o maior quem vai ser o maior iam luchando sempre iam sempre a lutar metiéndose o codo poniéndose zancadillas com doble ánimo a dobles intenções uma rasteira com um duplo âmbito com outras intenções reprendo o doble ánimo no nome de Jesus reprendo o ánimo doble ánimo no nome de Jesus reprendo toda a hipocresia no nome de Jesus e reclamo o coração de Jesus Cristo esta manhã e reclamo o coração de Jesus Cristo nesta manhã eles lutavam por querer sentarse no lugar mais cercano eles lutavam por querer sentarse no lugar mais perto a veces contra mais cerca a torta te vai llegar antes por ver-se quanto mais perto mais rapidamente vais chegar a tortas tem cuidado tem cuidado que hoje podes ir a 120 amanhã a 110 que isto podes ir a 120 amanhã podes ir a 110 ai padre mas Jesus lhe diz está a picar-nos o maior que seja o maior que seja o servente de todos amén amén há alguém que deseja ser maior? pois tens que ser o servo de todos tens que servir tens que servir servir não é que te pongas um delantal e te pongas a trabalhar e a fazer coisas servir não é que te pongas a tua frente o avental e te pongas a trabalhar e a fazer muitas coisas se queres ser como Cristo ou tener a essência ou o carácter de Cristo se queres ser como Cristo ter a essência ou o carácter de Cristo já sabes qual é o caminho amén então já sabes qual é o caminho amén e se vê que ele é humilde na relação com o seu padre e vê-se que ele é humilde na sua relação com o pai ele é manso ele é uma pessoa que se deixa ensinar por natureza pela sua própria natureza porque ele sempre fazia aquilo que o seu pai lhe dizia Jesus em certa ocasião Jesus Cristo em certa ocasião dizia todos me abandonaram todos me deixaram só mas eu não estou só porque o pai está comigo amén porquê? porque eu não faço o que a mim me agrada o que a mim me dá a gana porque eu não faço aquilo que me agrada aquilo que eu desejo fazer e que me agrada esse é Jesus esse é o seu carácter esse é o seu carácter a sua essência queremos conhecer mais e mais de Jesus queremos conhecer mais e mais Jesus então ele diz vinde a mim vinde a mim todos os que estáis trabalhados e cargados todos os que estáis cansados trabalhados e imprimidos e eu os farei descansar e eu às vezes sinto-me cansado eu às vinte sinto-me cargado me sinto oprimido ayer Javi e eu nos mirávamos no espelho e digo quem é esse viejo que te sigue Javi? às vezes ontem a mim e o Javi olhávamos ao espelho e dizíamos quem é que esse velho está a seguir-te? já não são os quilos aquilo que pesa pesa-nos os anos o trabalho a vida as circunstâncias e as diferentes situações e às vezes pesa-nos muito a nossa carne sim, pesa muito diz a palavra de Deus despejai-vos todo o peso cacto-vos a cédia por isso Jesus Cristo começa a marcar as suas pautas e a dizer umas claves e a dizer umas chaves para que tu e eu possamos ter descanso e ele diz que devemos de aprender de ele porque ele é manso e humilde de coração e nos seus ensinamentos o vemos claramente claramente mas vemos-o claramente ayer se repasou o sermón do monte ontem mesmo repassámos o sermón do monte quem não ha leído as bem-aventuranças quem ouviu as bem-aventuranças se te vas ao evangelho de São Mateus 5 versículos 6 e 7 se vais ao evangelho segundo São Mateus 5 versículos 6 e 7 aí se encontra o sermón do carácter de Cristo que quer imprimir em os seus seguidores aí se encontra o sermón do carácter de Cristo que quer imprimir nos seus seguidores muitos estudiosos han indagado muitos estudiosos o estudaram e dizem que o sermón do monte não é um sermón pontual diz que o sermón do monte não é um sermón somente pontual não é um sermón que Jesus deu um dia não é um sermón que Jesus Cristo deu naquele dia numa montanha e já está aí quedou e já está e por aí ficou se quedou muito bem todo muito bonito ficou bem muito ordem muita atenção muita ordem muita atenção muito público e aí há que afirmá-lo e esse é o sermón do monte o sermón do monte é a essência o carácter o sermón do monte é a essência o carácter do ensinamento do coração de Jesus Cristo é algo que dizem os estudiosos é algo que Jesus solía ensinar é algo que continuamente Jesus Cristo ensinava não foi algo que foi marcado pontualmente num culto numa campanha evangelística senão que era aquilo que Jesus solía ensinar a seus discípulos senão que era aquilo que Jesus Cristo continuamente ensinava aos seus discípulos porque era quando Jesus abria o seu coração e como qualquer rabino como qualquer maestro como qualquer rabi como qualquer mestre que se sentava com seus íntimos discípulos que se sentava com os seus discípulos íntimos abria-lhes o seu coração e ensinava-lhes sabes que discípulos que vêm a Jesus e lhe dizem sabes que discípulos vêem a Jesus e dizem-lhe a Jesus dizem a Jesus quando o Bautista ensinava a seus discípulos João João e o Bautista ensinava aos seus discípulos tu Jesus tu Jesus és o nosso mestre ensina-nos a orar ensina-nos a orar então Jesus abria o seu coração e lhes transmitia a intimidade a intimidade daquilo que ele tinha dentro que difícil é encontrar maestros hoje em dia que te abram o coração e que saquem o que há dentro que difícil é hoje em dia encontrar mestres que te abram o seu coração e saquem realmente aquilo que têm dentro muitos escondem-se e se sacam algo do coração a lo mejor pode ser um palo e se sacam alguma coisa do coração provavelmente pode ser uma paulada um rancor não sei às vezes o coração tal qual como diz a palavra é enganoso quem o pode conhecer eu não lio em outro evangelho que Jesus diga aprendei de mim somente foi para esta ocasião Jesus não disse aprendei de mim como predico como me doi como predico como eu dou-me na minha predicação aprendei de mim que canto como alavo como adoro como lovo como adoro aqui parece ser que ele está a querer chamar a atenção dos seus discípulos a tua e a minha amén quantos discípulos de Cristo há aqui nesta mañana então Jesus Cristo quer chamar a tua atenção hoje amén quer chamar a minha atenção ele quer chamar a tua atenção hoje aleluia aprendei de mim que sou manso e humilde de coração aprendei de mim que sou manso e humilde de coração nas bem-aventuranças ele diz que quantos querem ser dichosos felizes quantos querem ser felizes abençoados ou muito mais que felizes ou muito mais que felizes e aqui há bem-aventuranças tremendas aqui há bem-aventuranças tremendas eu quero deter-me em duas evangelio de San Mateo como he dicho capítulo 5 versículo 3 bem-aventurados os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus não fala sobre uma pessoa que é indigente não fala de uma pessoa que não tem nada porque uma pessoa pode ser muito pobre e estar amargada e levantar o seu punho contra Deus e rebelar-se contra Deus e blasfemar contra Deus aí dissemos já há muitos mendigos há muitos marginalizados e vemos como eles amaldiçam a Deus e amaldiçam a palavra de Deus o servo de Deus dizia Senhor não me des pobreza para que te maldiga para que ele não te amaldiçoe nem muita riqueza para que possa esquecer-me de ti se não dá-me o pão que é necessário essa é a oração equilibrada e sábia tampouco significa ser pobre de espírito uma pessoa pobre de carácter tampouco significa ser pobre de espírito uma pessoa que tenha um carácter pobre por vezes aí em Espanha temos uma forma de expressar-nos temos uma forma de expressar-nos que vemos a uma pessoa tímida e vemos uma pessoa com timidez que não fala que não se expressa que não se expressa que não se mete em nada que não se intromete em nada que não é conflitiva que não é conflitiva e podemos dizer e podemos chegar a dizer que é uma pessoa muito prudente mas de acordo aos parâmetros de Deus a prudência é outra coisa amém a prudência para Deus é outra coisa a prudência para Deus é outra coisa a prudência não é estar aí inibido a prudência não é estar no estado de ser desinibido ou aterrorizado ou atemorizado ou arrinconado ou aí simplesmente num canto ou não ter carácter ou não ter carácter tu crees que Jesus tinha ou tem carácter tu crees que Jesus Cristo tinha ou tem carácter tu lo crees tu crees tu crees 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 aleluia dale um forte aplauso al que vive ele tem muito carácter aleluia 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 a su nome a su nome a su nome ele tem muito carácter ele tem muito carácter então a mansidão a templança a templança a paz a humildade e o ser pobre de espírito o ser pobre de espírito não significa não significa eu não sou nadie o dizer eu não sou ninguém eu não sou nada eu melhor me callo é o melhor é estar calado é uma pessoa que chegou a um ponto que chega a reconhecer a sua dependência de Deus que não chega a reconhecer a sua dependência de Deus e viu que os seus recursos estão tão limitados estão acabados estão terminados já que somente depende de Deus aleluia já somente depende de Deus e isso o sabemos tu e eu mentalmente isso sabemos tu e eu verbalmente e o confieso e confessamos-o pero o cristiano que o cristão le queda bem dizer-lo fica bem dizer não somos nada não sou nadie melhor me callo mas no fundo há algo que está mesmo muito no fundo uma satisfação uma satisfação personal pessoal quando eu vejo que posso quando eu me vejo quando eu me vejo a mim que me he esforzado me he esforzado que me esforcei quando eu vejo que oro e que estou aí que oro e estou aí presente e estou cheio começo a pensar e posso dizer e posso dizer e Deus me tem que usar e Deus então tem que usar-me e é mais a veces parece que Deus quando lhe dices isso te usa mais então parece que há momentos nos quais quando dizes isso a Deus ele ainda te usa mais o que ele não quer ver-te é em uma falsa piedade em uma falsa humildade em uma falsa humildade ele quer ver-te na tua realidade que desforças horas que o dás todo mas dizes ao Senhor me faltam as forças não chego à altura faltam as forças e quebrantas delante de Deus e quebrantas diante de Deus e então as coisas são totalmente diferentes por isso aí todos quando actuamos assim somos edificados por isso todos quando actuamos desta forma somos edificados e o Senhor se glorifica e então Deus se glorifica mas parece como que tu te quedas um pouco frustrado mas parece como que tu pessoalmente ficas um pouco frustrado porque nos gusta sentir-nos bem com aquilo que alcançamos porque nós realmente gostamos de sentir-nos bem com aquilo que alcançamos esta manhã dava um jovem testemunho aqui e dizia que bom que Deus me usa para poder fazer coisas eu também pensava assim há muitos anos eu também pensava eu queria fazer grandes coisas para Deus agora a única coisa que quero é que Deus faça grandes coisas na minha vida e o demais já o fará o Senhor comigo amém e o demais já o Deus o fará comigo e através de mim tu queres isso desejas isso também o pobre de espírito é uma pessoa que vai levar um processo de parte do Senhor o pobre de espírito é uma pessoa que leva um processo da parte do Senhor na sua vida ele permite para que chegamos a um ponto para que chegamos a tal ponto em que digamos Senhor em que digamos Senhor é verdade que se tu não obras é verdade Senhor que se tu não operas se tu não hablas se tu não falas se tu não haces se tu não fazes eu não sou nem tenho nada eu não sou nem tenho nada eu não sou nem tenho nada mas por si mesmo se podem alcançar coisas podemos alcançar coisas mas não teremos nada porque sem Deus e se Deus não nos suple e sem Deus e se Deus não nos suple tudo o que não proviene de Deus é pecado bem-aventurados os mansos porque eles receberão a terra por heredade quando tu e eu venimos ou nos han traído ou trouxeram-nos porque alguns trazem-nos e realmente a vê-los estão obrigados estão forzados a estar aqui estão de certa forma obrigados e forçados a estar aqui são como animais selvagens porque não estão por a graça de Deus não vêm voluntariamente a buscar ao Senhor não estão pela graça de Deus não vêm voluntariamente a buscar a Deus então são como alimanhas são como armanhas é como aquele gadareno que era o terror do condado era como aquele de gadareno que era o temor do condado todo o mundo le tenía medo todos tinham medo assim é a reação da alimanha assim é a reação da alimanha a alimanha um animal salvaje um animal salvaje não é a alimanha se defende defende se defende defende e reacionamos mal e então temos más reações o ser manso é ser domesticado o ser manso é ser domesticado está acostumbrado a obedecer é estar acostumado a obedecer a palavra de mando a palavra de mando que aprendeu a obedecer como um soldado aprendeu a obedecer como um soldado que sabe tirar bem de las riendas que sabe agarrar-se bem às rédeas não aprendeu a estar descontrolado senão a estar bajo controle não aprendeu a estar descontrolado senão a estar baixo um controle mas debaixo do controle de quem? às vezes há reações das pessoas reações que estão muito mansas muito humildes mas tocas um ponto nessa pessoa mas tocas em certo ponto nessa pessoa e automaticamente defende-se comigo acontece a ti não eu vou aprendendo a ser cada dia um pouco mais manso e às vezes me tocam e às vezes tocam-me e me defendo e me puedo ofender-me e posso sentir-me mal então Jesus nos quer ter bajo seu controle bajo o controle de Deus que é o que o Senhor quer nas nossas vidas amém mansidão fala-nos sobre o domínio próprio fala-nos de prudência esta bemaventurança poderíamos definir-la assim bendito o que se indigna bendito o que se indigna ao seu devido tempo e por a sua devida causa e não ao contrário amém a mim me impacta a imagem de Jesus quando vemos a um Jesus que o mesmo Juan se echava sobre o seu pecho o que